O ano é 2142, em algum lugar no espaço, um drone da One Yutani intercepta os destroços à deriva da nave espacial USCSS Nostromo. Mais tarde, uma investigação começa, conduzida por especialistas em massa. Eles abrem o objeto que dentro estava abrigando um xenomorfo enrolado em uma posição fetal. Enquanto isso, na colônia estelar Jackson Star, uma jovem chamada Rain acorda com o som de um alarme chamando-o para o trabalho na mina. Durante o café da manhã, seu irmão adotivo Andy se junta a ela, tentando animá-la, esperando que as coisas melhorem. Ele quer ganhar dinheiro para poder pagar um voo para Idiga, mas Rain apenas pede que ele espere enquanto ela se dirige ao escritório da colônia. Rain cumpriu a cota exigida, na esperança de que possam partir, especialmente desde que seus pais faleceram há muito tempo e nada a mantém na estrela. No entanto, contra a lei, o funcionário do escritório nega sua demissão e a informa que a cota foi aumentada. Nesse momento, Rain vê uma gangue de delinquentes espancando seu irmão. Ela corre para defendê-lo e logo percebe que o Andy é um humano sintético. A Rain o reinicia e ele recobra a consciência. Nesse momento, seu ex-namorado Tyler liga, pedindo a Rain que venha discutir um negócio muito lucrativo. Embora a garota tema algum tipo de esquema, ela se dirige aos arredores da cidade, onde o rebocador espacial Corbalan estava estacionado. Perto dali, o primo do Tyler, Bjorn e sua namorada, Navarro, estavam trabalhando no rebocador. Rain e Andy embarcam na nave, onde são calorosamente recebidos pela irmã do Tyler, a Kai. Rain é informada de que, no dia anterior, eles acidentalmente descobriram uma nave espacial abandonada orbitando o planeta. Eles já completaram as suas cotas exigidas há muito tempo, mas a administração do planeta não os deixa partir. Então os jovens decidiram levar o rebocador até a nave Derek, na esperança de poderem encontrar câmaras criogênicas que lhes permitiriam escapar para Idga, um planeta com melhores condições de vida. Eles convidaram a Rain porque ela tem o Andy, e somente um sintético pode interagir com os sistemas de computador da nave. Tyler a lembra de que, se ela recusar, ficará apodrecendo na colônia pelo resto da vida. Rain concorda. O grupo voa no transporte de mineração até a nave espacial abandonada. Por algum motivo, Bjorn constantemente zomba do Andy, o que desagrada muito a Rain. Mas o sintético permanece amigável e não presta atenção nele. O rebocador se eleva acima do planeta e Rain vê o sol pela primeira vez. Logo o objeto espacial aparece diante deles, e eles percebem que é mais um posto avançado desativado preso em órbita. No entanto, também é revelado que a estação estava caindo rapidamente em direção aos anéis do planeta. E em 36 horas, a nave vai colidir com eles. Rain pede a Andy que reconsidere antes de embarcar na nave. Mas o sintético tem apenas uma diretiva escrita pelo pai da garota, fazer tudo por ela. O rebocador atraca na estação, e o sinal do Andy abre facilmente a escotilha. Tyler, Bjorn e Andy embarcam na estação, seguindo as direções do scanner. O grupo se dirige às cápsulas. Os sistemas estão com mau funcionamento, e a gravidade é bem estável. Mas a placa-mãe da nave é ativada, ligando o suprimento de oxigênio. Finalmente, Tyler chega às cápsulas, onde descobrem que, embora estejam intactas, não há combustível criogênico suficiente para um voo até Idiga. No entanto, os rapazes descobrem que a outra câmara criogênica a bordo, que a julgar pelo seu tamanho, deve conter bastante combustível. Eles se dirigem até ela. Enquanto isso, Rain, intrigada com a hostilidade do Bjorn em relação ao Andy, descobre que, durante um acidente na mina, um dos sintéticos deixou a mãe ferida do Bjorn para trás. Desde então, ele odeia androides. Enquanto isso, Navarro vai verificar as cápsulas, e Kai confessa a Rain que estava grávida. O sistema de estação saúda os homens, informando que o objeto estava dividido em duas seções, Romulus e Remis. Bjorn então revela a Andy a verdade. Ele só é necessário na fase inicial, após isso deixarão para morrer. Rain escuta essa confissão, e chora porque não teve coragem de contar a verdade ao seu irmão. Os rapazes continuam a explorar a estação, surpresos que ela não parece desativada, mas sim abandonada. Bjorn encontra um chicote elétrico e provoca o Andy novamente, mas o sintético o salva de cair em um grande buraco no chão, onde eles conseguem ver metade do corpo do sintético da nave. Logo, os rapazes encontram uma grande câmara criogênica ainda em funcionamento e extraem combustível dela, ativando acidentalmente o isolamento automático. Por algum motivo, o bloqueio não responde aos comandos do Andy, sugerindo que a sala é de alguma forma muito perigosa. Do lado de fora, Rain e Navarro embarcam na nave para salvar os homens. Rain remove o chip do androide danificado para conectá-lo ao cérebro do Andy, na esperança de que isso lhe dê controle total sobre a estação. Enquanto ela trabalha, Navarro se maravilha com as interessantes características técnicas. De repente, o sintético agarra a mão da Rain, e somente Navarro ajuda a se livrar. Eles encontram os rapazes e entregam o chip ao Tyler, que o instala no Andy. O sintético congela enquanto reinicia, e durante esse tempo, ele vislumbra criaturas estranhas sentadas dentro da nave. Bjorn, por sua vez, também descobre estranhos bio-orbs em uma câmara meio inundada, mas não tem tempo de descobrir o que são, pois é atacado por criaturas invisíveis na água. O Tyler tenta ajudar o seu amigo, mas também é atacado por um facehugger. O Andy reinicia e salva Bjorn. Os rapazes correm, mas os facehuggers quebram facilmente as portas, e uma das criaturas se prende ao rosto de Navarro. De repente, Andy começa a explicar a natureza científica das ações da criatura, surpreendendo os outros. Rain percebe que é o chip, mas Andy, de repente, se recusa a obedecê-la. O chip não lhe dá controle total sobre a estação, corrigindo bugs na sua programação, mas também cancelando sua missão de servir a Rain. Para salvar Navarro, Andy ativa o android danificado Hulk, um cientista da estação. Hulk informa ao grupo que todo o pessoal da estação foi morto por essas criaturas, e que Navarro não pode ser salva. O parasita implantou uma semente nela, que rapidamente vai se fundir com seu DNA, permitindo que o xenomorfo cresça. Hulk mostra a eles um dessas espécimes preservados no laboratório, e explica que os humanos encontraram essa espécie pela primeira vez há 20 anos. Apenas uma mulher sobreviveu, conseguindo lançar o monstro da escotilha. Quando a empresa soube disso, começaram a procurá-lo. Eles o encontraram, acreditando que o espaço havia matado o xenomorfo. No entanto, descobriu-se que o organismo estava apenas adormecido. Rain sugere congelar a cauda do parasita com o criocombustível. Quando isso funciona, Navarro recobra a consciência. Hulk avisa a Andy que o facehugger provavelmente apenas terminou sua missão, e recomenda não permitir que Navarro volte ao rebocador. Apesar disso, Bjorn leva Navarro para Corbalan, deixando Andy, Tyler e Rain para trás. Eles desacoplam o rebocador, onde Kai acorda confusa sobre o que estava acontecendo, mas de repente Navarro começa a se sentir mal. Kai tenta ajudar, mas um xenomorfo sai do peito do Navarro, matando-a na hora. O Corbalan colide com o hangar do Romulus, perturbando a órbita da estação, colocando-a em rota de colisão inevitável com os anéis planetários de Jackson. Rain, Andy e Tyler correm para o hangar para salvar os seus amigos e tentar escapar no rebocador. Enquanto isso, Hulk segue para o centro de comando e entra em contato com a placa-mãe da nave. Enquanto Tyler e Rain navegam pela estação, eles encontram mais criaturas infestando os controles da nave. Andy descobre que os facehuggers não conseguem enxergar, mas podem detectar o calor do corpo humano, o que significa que, para passarem despercebidos, precisam aumentar a temperatura do ar para 36 graus Celsius e permanecer em silêncio. A dupla segue com o plano, avançando lentamente em direção ao hangar. Enquanto isso, Kai escapa do Carbolan, em um dos corredores, ela encontra Bidjorn. Juntos, tentam fugir da Carbolan, mas o corredor estava coberto de casulos de xenomorfos, indicando que as criaturas estão passando por metamorfose para sua forma adulta. Bidjorn tenta destruir um deles com um chicote elétrico, e a princípio parece funcionar. Kai tenta arrastá-lo, mas Bidjorn fica fascinado pelo sangue da criatura, que corrói facilmente as barreiras de metal. De repente, o xenomorfo o pulveriza com ácido, e Bidjorn morre, com seu corpo se desintegrando pelo sangue corrosivo. Kai chega até a porta, mas não consegue abri-la. Tyler e Ren tentam ajudá-la, quando são atacados por Facehuggers. Eles fogem, e Andy sela a porta atrás deles, cortando completamente a fuga de Kai. Apesar dos apelos de Tyler, Andy se recusa a abrir a porta do hangar onde Kai estava presa. O grupo observa, impotente, enquanto o xenomorfo ataca Kai, e arrasta para as profundezas da estação. Após o choque inicial, Ren percebe que Andy agora tem uma nova diretiva. Agir no melhor interesse da empresa. Ela entende que precisam remover o chip. O sintético ordena que todos saiam, explicando que ele os ajudará a escapar, e depois vai retornar a Jackson para cumprir uma nova missão. Andy guia o grupo até o laboratório, onde Hulk explica que a estação descobriu uma substância única, destinada a ajudar a humanidade a evoluir para seus seres perfeitos, capaz de colonizar todo o universo. O Prometeu 5 morreu por esse propósito, e é considerado um presente divino para a humanidade. A substância contém o genoma responsável pela capacidade dos xenomorfos de controlar o seu metabolismo, que pode ser reescrito no DNA humano por meio do sangue, permitindo que a humanidade evolua instantaneamente. O Andy encontra uma cápsula de líquido negro, pois a sua missão agora é entregar a amostra à colônia. Ele arma o grupo, esperando que não precisem usá-lo, já que o sangue ácido dos xenomorfos pode facilmente corroer o casco da nave. O grupo segue em direção ao rebocador, descobrindo um incubador maciço de criaturas ao longo do caminho. De repente, o Tyler escuta a voz da Kai e corre para ajudar, forçando a Ren a segui-lo. Logo, eles encontram Kai ainda viva, mas envolvida em um casulo pelo xenomorfo. Eles a libertam, e Andy sugere injetar o líquido negro na Kai, mas Ren se opõe à ideia, propondo colocá-la em uma câmara criogênica para que os médicos da Terra possam salvá-la. Nesse momento, um xenomorfo os ataca e arrasta Tyler. Andy congela, deixando Ren sozinha para arrastar Kai até o elevador e selar as portas atrás delas. Ren vê o olhar de despedida do Andy, e percebe que não pode deixá-lo para trás. Ela envia Kai para a nave, explicando como lidar com a cápsula da amostra, e volta para buscar o Andy, removendo o chip extra do seu cérebro, restaurando seu comportamento original, mas as criaturas começam a se ativar. Ren pede ao Hulk para abrir as portas, mas ela se recusa a arriscar a estação, e os códigos de acesso de Andy também são bloqueados. Enquanto isso, Kai chega a Corbalan, onde escuta o chamado de Hulk para transferir o controle para ele, para que ele possa levá-la à colônia. Ela se injeta com o líquido negro, acreditando que isso vai curar os seus ferimentos e protegerá o seu filho ainda não nascido. Ren desativa temporariamente a gravidade artificial da nave para derrubar os xenomorfos atacantes. Ela e Andy chegam ao elevador em direção a Corbalan, desviando dos respingos voadores de sangue ácido. Mas, quando a gravidade é restaurada, Ren perde a sua arma e cai no poço do elevador, onde um xenomorfo a intercepta. Ao mesmo tempo, o sangue ácido começa a corroer o metal da nave, e Andy não consegue mais segurar o elevador, que cai esmagando o xenomorfo e deixando a Ren pendurada na parte do poço. No entanto, um novo monstro logo aparece, mas é morto por Andy, que chega com uma nova arma. Eles escutam um aviso sobre a colisão inevitável, e correm para o revocador, que entra sob o controle da nave-mãe. Pouco antes da estação colidir com os anéis, destruindo-a junto com o Hulk, Ren para a Corbalan e informa a Andy que os planos mudaram. Eles estão indo para Idiga. De repente, sinais de alarme vêm da cápsula da Kay. Ren corre até lá e descobre que Kay estava dando a luz a um ovo, do qual um xenomorfo mutante nasce. Ren ejeta ele em uma cápsula de carga, se arma e desce para acabar com a criatura, mas ela já cresceu e se libertou. Usando o corpo da Kay como sustento, Ren escuta os gritos de Kay e corre para poder ajudá-la, apenas para encontrar Andy ferido pelo monstro. Ela mal consegue testemunhar o xenomorfo matar a Kay e foge para a câmara de transição, colocando um traje espacial. Ela trai o xenomorfo para o compartimento de carga. Quando o revocador pausa na superfície do anel, o ejeta no espaço para agarrar-se a uma superfície. No entanto, o xenomorfo agarra, quase esmagando o visor do seu capacete. Mesmo assim, Ren consegue se soltar e volta a bordo da nave. Mais tarde, Ren coloca Andy em uma das câmaras especiais. Antes de entrar em sono criogênico, contempla suas perspectivas ao chegar em Idiga. O filme é um representante digno da franquia. Embora não seja revolucionário, talvez o diretor tenha entendido que é melhor dar aos fãs o que eles realmente querem, ao invés de se aventurarem em experimentos duvidosos. O resultado é uma adaptação muito cuidadosa, com cinematografia sólida, efeitos práticos e de computação gráfica em duas horas de suspense. Então, tudo é finalizado.